Boa noite, graças pela presença. Eu, para não tornar essa apresentação sofadônica, vou falar rapidamente dos números e depois são dois objetivos. Primeiro, vou fazer uma apresentação do que aconteceu no semestre que se encerrou, do planejamento que nós faremos aí para o Carnaval e para o próximo semestre, e depois falar sobre esse contato com a imprensa. Então, primeiramente, quero só passar por nós, por favor, para a gente passar aqui o resumo do semestre passado. É de praxe, né, a gente rapidamente escolheu o ponto social do Natalhão. Nós temos hoje um efetivo de 835 policiais no total na unidade, só que prontos para o policiamento ostensivo, ou seja, aquele que vai ofertar efetivamente o Serviço de Segurança Pública para a população, nós temos aí 565 policiais. Lembrando que esse número é para ocupar, na verdade, toda a área do batalhão, ou seja, são sete municípios, né, sete municípios. População da área de policiamento no 25º do batalhão, com 37 municípios, é de aproximadamente 616 mil habitantes, habitantes, segundo o último censo, para cumprir uma área de 2.015 quilômetros quadrados. E nós temos aí, pra auxiliais policiais, já estão checadas as novas leituras, total de 113 veículos, entre veículos leves, médios e pesados. Aí está a disposição da área do batalhão, é uma área bastante extensa, sete municípios, Sacoarema, Araruama, Arraial do Cabo, Iguava Grande, São Pedro da Aldeia, Armação dos Buzos e a sede da unidade, que fica em Carmofrio. Lembrando que aqueles 565 policiais, 585, Maria, um pouco pra mais, um pouco pra menos, é pra atender todos os municípios dentro das respectivas escalas, ou seja, não são todos aplicados no mesmo dia, né, então tem as escalas 24 horas e esse número é dosado de acordo com as escalas, ou seja, é um número bem menor pra atender cada município nas 24 horas do dia. Bom, vamos comparar, falando rapidamente aqui, o trabalho da Polícia Militar hoje é mensurado em todo o Estado através do Sistema Integrado de Metas. O que o Sistema Integrado de Metas faz? Ele pega, na verdade, os números do mesmo período do ano anterior, ou seja, nós acabamos agora o segundo semestre de 2019, e nós tínhamos que bater as metas baseando-se nos números do segundo semestre de 2018, ou seja, ao final do ano passado, 2019, nós observamos aí a redução dos crimes, né, e eu vou lembrar os aqui, crime violento e diretividade intencional, houve uma redução de 28%, desculpa, 19%, homicídio doloso, redução de 21%, tentativa de homicídio, 15%, roubo de rua, 7%, roubo de veículo, 30%, roubo de carga, 33%, roubo a pedestre, 5%, roubo de aparelho de celular, 7%, roubo coletivo, 33%, e roubo estabelecimento comercial, 27% de redução. Ou seja, todos reduziram. Na verdade, outros reduziram menos, outros reduziram de uma forma mais significativa, mas o importante é que houve redução. Razão pela qual, passados quase 5 anos, o batalhão voltou a bater meta. Há praticamente 5 anos que ele não atingiu as metas estipuladas pelo Instituto de Segurança Pública. E agora, ao final de 2019, felizmente o batalhão atingiu as metas. Por que eu deixo bem claro isso? Porque a gente vê alguns veículos de comunicação pregando o apocalipse. Quando é verdade, os números não mentam. A gente teve aqui, como a Patrícia bem colocou, o caso isolado, como toda unidade da corporação tem, o ponto fora da curva, o policial não é o impresente, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e fatos acontecem. Quando se quer matar uma pessoa, em regra, o criminoso vai planejar o crime, para não se pegar. Ele vai querer eliminar uma vida e não ser preso. Então ele vai buscar um planejamento de forma que ele consiga o seu tempo. E a polícia não está perdendo todas as vias públicas. Nós aumentamos o número de viaturas se comparado ao vias do ano passado. Dividimos o efetivo? Dividimos. Mas aumentamos o número de viaturas, isso dá uma ostensividade muito grande ao vias do militar. E também é uma satisfação por um lado, uma tristeza por outro. finamos aí o segundo semestre de 2019. Todos vocês, creio eu, são moradores ali da região há muitos anos, eu não, mas nós registramos aí o papelão de Cabo Frio, atingindo o primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro, na apreensão de crianças e adolescentes por prática de ato infracional. Ou seja, são crianças e adolescentes praticando o crime. E a eles é dada a nomenclatura de ato infracional. Isso é triste. É triste porque a gente vê cada vez mais crianças e adolescentes se movendo nessas oponências. E a felicidade, logicamente, dada a operacionalidade da cooperação. Primeiro lugar em apreensão. Mostra aí que a Polícia Municipal está na Rússia trabalhando. Também atingimos o primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro por um número de apreensão de drogas. É um número bom, é operacionalmente, a Polícia está trabalhando, está tirando grande quantidade de entorpecentes das ruas. Então, do outro lado, a tristeza de saber que é um dos locais onde se mais consome droga. Ou seja, a indústria, o vício, as pessoas estão, obviamente fomentando todo tipo de crime. Porque aquela pessoa que vai fumar um beckzinho, está fumando maconhazinha dela, desde casa, não, não está fazendo mal para ninguém. Está sim, porque ela comprou aquela maconha. Fomiguinha. De pouquinho em pouquinho de maconha, o cara lá vende toneladas. E essas toneladas de maconha fomentam o quê? Os roubos, para capitalizar, para ele ter mais dinheiro para comprar droga. Aqui são de armamento de guerra, que nós já encontramos aqui em Cabo Frio, Fuzis, para poder se proteger de outras facções da própria polícia. Então, é uma falácia, dizer que o usuário final custa maconha, não é culpado. Não é culpado. É sim. É um dos maiores culpados disso tudo. Ele que, volta a falar, fomenta toda essa estrutura. Sistema integrado de netos. Eu já falei sobre o sistema integrado. Isso aqui já é o quarto trimestre. Bom, no sistema integrado de netos, eu mostrei vários indicadores criminais, mas o que conta, o que conta para o Instituto de Segurança Fúrgica são esses quatro delitos. é o crime violento letal intencional, que é o homicídio, o roubo de veículos, o roubo de rua e o roubo de carga. E ao final do semestre, nós reduzimos os homicídios em 18%, roubo de veículos, 15%, roubo de rua, 17%, e roubo de carga, 67%. O que são percentuais interessantes, comparados ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, polícia trabalhando. Boas práticas. Cabo Frio, são sete municípios, só que Cabo Frio é o Cabo Chefe. É o município que puxa a estatística para cima ou coloca a estatística lá embaixo. E o nosso Calcahar de Aquiles, que foi uma redução bem significativa, foi do roubo de rua. Roubo acontece, acontece. Continua acontecendo, o nosso papel é justamente tentar diminuir ao máximo esses indicadores. Manter o crime sob controle. E o que nós vimos? A figura da esquerda era as incidências criminais em julho, em julho. está lá escrito lá em julho. Eram 50 delitos na área central de Cabo Frio. Nós criamos um mecanismo de patrulhamento das viaturas com base no abastecimento de outras companhias para saturar Cabo Frio de policiamento. Resultado, em outubro, praticamente reduziu a metade do mesmo roubo local. Ou seja, uma estratégia que nós utilizamos e deu certo. Com esse resultado de Cabo Frio, a criminalidade, olha lá, continuaram a existir os roubos, mas uma redução de quase 50%. Então, quer dizer, por que eu mostro esse quadro? A gente está constantemente se antefeccionando, acompanhando os indicadores criminais, todo santo dia, o meu chefe da P3, ele entra no sistema integrado com a Polícia Civil, verifica a incidência criminal, onde houve, o roubo, onde houve o roubo de escritório, o roubo de carga, o roubo de rua. E ele vai fazer um planejamento do policiamento com base nesses dados. E só assim a gente consegue tentar mitigar determinados indicadores. Bom, a renovação da frota foi um fator muito importante para essa redução. Recebemos aí 14 motocicletas, 8 e mais 2 de campos, 16 motos novos, 35 Toyota Corolla e 15 High Lug. Isso aí, obviamente, nossa frota estava bem, bastante antiga, tinha alguns, diversos que estão em operação, são vínculos novos e nós conseguimos, com isso, dar maior ostensividade ao policiamento. produtividade. Também outro dado importante, no final do semestre, segundo semestre, estou falando de seis meses, foram 1.624 presos, salvo engano, o batalhão de carro construiu dentro do contexto estadual, foi o quarto batalhão que mais efetua prisões em flagrante, apreensão de menores, primeiro lugar, no 421, armas de fogo, foram apreendidas 89 pistolas, 73 revólveres, 17 pingadas, 4 garotas construiu um fuzil, totalizando 193 armas. Planejamento do Carnaval, só para finalizar essa apresentação, nós tivemos em 2019, a saída de 30 blocos em carro frio, nós já temos previsto para 2020, 49, ou seja, um aumento de 63%. Vamos voltar aqui um pouco atrás na apresentação, nosso objetivo diminuiu, obviamente, todos os anos se recebe o apoio do Estado Maior, como esse ano a gente vai receber, mas olha o demônio aumentando. Daí nós temos um problema, o Carnaval oficial da apresentação de carro frio será a Liga dos Bólogos com os portais de Carnaval, são 4 portais de Carnaval, para o Forte São Cristóvão, que é o ensino do Espírito. Então nós estamos nos programando para isso. Pode passar, por favor. O efetivo empregado em 10 dias do ano passado foi de 324 homens e a previsão para esse ano é de 417. Lembrando, que é 324 homens dia por dia de Carnaval. Ou seja, vai ter que ter um aumento de 28,7%. A gente espera receber esse aporte de recursos humanos para poder atender a expectativa de público que está se mostrando para a gente. bom, então essa parte que eu passei para vocês, lógico que é uma previsão do primeiro semestre. A gente se planeja, fechamos agora o primeiro mês, essas metas, elas são, o resultado final, que é o que importa, é semestral, mas o acompanhamento é diário, e o fechamento parcial é feito todos os meses. Então, o mês de janeiro encerrou, nós tínhamos uma meta de 24 homicídios, que já é um número menor do que o ano passado, no mês de janeiro, no ano passado, foram 29 homicídios. A gente fechou o mês de janeiro com 24, ou seja, em cima da meta. Houve alguns fatos peculiares, morte, teoricamente, por disputa de terras, execuções, e o normal, que é o tráfico se matando. As brigas de facções, que impactam, porque são vidas humanas, mas não impactam diretamente aquela população de tempo, no seu dia a dia. Mas são mortos. Então, a gente trabalha para evitar, inclusive, esse tipo de homicídio. Mas ficamos vendo a meta. Roubo de rua, ficamos abaixo da meta, bem abaixo da meta. Roubo de veículo, ficamos abaixo da meta, e roubo de carga, nós tínhamos uma previsão de dois, e tivemos quatro roubos de carga. Então, fugiu um pouco a meta, mas os números de fevereiro são bem maiores, e março são maiores ainda. Então, a gente vai manter seu controle para fechar o trimestre no verde, buscando fechar o semestre no verde também. Ou seja, obtendo números menores do que o primeiro semestre de 2019. agora, agora falamos sobre... Pois não. Será que é melhor a gente falar sobre o Cabo Filho presente? Ah, sim. Cabo Filho presente foi anunciado agora nas redes sociais. Eu, obviamente, não recebi ainda a comunicação oficial, mas o secretário de Polícia Militar já havia conversado comigo. Era no finalzinho do ano, comecinho desse ano, falando que era o desejo dele, do governador do Wilson Witzel, é implementar na nossa região o programa presente. E, possivelmente, seria iniciado pelos princípios de Cabo Filho e Armação dos Pusos. Então, é um programa que é do governo do Estado. Ele é voltado para aumentar a segurança pública nesses municípios. E eu ouvi com muita felicidade a provável vinda desse programa sendo efetivado aqui no município de Cabo Filho no primeiro plano e talvez a Armação dos Pusos no segundo momento. Isso vai ser um ganho para a Polícia Militar, vai ter um reforço para o objetivo e um ganho para a sociedade.